Durante o Fórum de Gestão Sustentável 2012, que acontece no mês de setembro em Santa Catarina, a Universidade Fevale vai receber o troféu Onda Verde, considerada a maior premiação ambiental da região sul do Brasil. O prêmio é o reconhecimento pelo projeto Gestão Ambiental, desenvolvido desde 2002 na Fevale. Através da implantação de uma série de medidas, pretendia reduzir ao máximo os impactos ambientais causados pela Universidade. A gente concorreu com muitas empresas de renome, inclusive, mas o que foi importante nisso foi a questão da preocupação ambiental que a instituição tinha e que ficou bem definido nesse projeto, nessa premiação. Como agora nós ganhamos esse prêmio nacional, nós queremos divulgar principalmente para as crianças, que elas começando, aí os pais em casa fazem também a mesma coisa, a separação. O projeto é desenvolvido pelo Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental, o GIGA, que faz a triagem e a separação por classe dos resíduos. Hoje, todos os materiais produzidos pelos laboratórios, restaurantes e áreas de convivência da Universidade possuem um destino ecologicamente correto. Uma vez rastreado todo esse ciclo, nós começamos a trabalhar as fontes geradoras, verificando políticas de separação nos locais, nas áreas de convivência, a gente criando uma cultura através do consumo consciente, por exemplo, a economicidade de água, a separação em lixeiras seletivas pelo campus. Então, hoje, é uma questão já cultural, já está instituída essa questão da separação. E o GIGA é o grupo onde que trabalha essas questões do licenciamento, a questão da conscientização das políticas de separação, e encontra depois na destinação final empresas que estão legalmente constituídas para a gente poder fazer a deposição final. O Prêmio Expressão de Ecologia completa em 2012 20 anos de história. Certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como a maior premiação ambiental do sul do Brasil, ele registra a evolução das empresas em direção à sustentabilidade. E boa parte do sucesso do projeto campeão desenvolvido aqui na Fevale vem dali, da participação dos acadêmicos. Não, está nos separando corretamente. Eu não tivemos mais dificuldade com a separação. Mas o trabalho não para por aí. Um novo projeto deve entrar em prática ainda este ano, que pretende reaproveitar a água da estação de esgoto. Além de tratar o esgoto, nós vamos recuperar essa água de forma que a gente possa usar ela nas calçadas, na lavagem das calçadas, na irrigação dos canteiros, né? Então, fecha-se um ciclo total da instituição. Então, esse é o próximo passo, conseguir reutilizar essa água tratada aqui dentro do campus? Com certeza. Hoje a água, ela é tratada dentro dessa estação de tratamento e ela vai para o leito do esgoto público quase em condições de potabilidade. O próximo passo é a gente criar um depósito onde que se concentra toda essa água e se reutilize ela dentro.